O Gabriel Diniz é a terceira pessoa que já foi vocalista da banda Cavaleiros do Forró, do Rio Grande do Norte, a morrer em acidentes. José Inácio Alexandre da Silva, em 2005, e Elisa Clívia, em 2017, eram também vocalistas da banda e foram vítimas de acidentes automobilísticos. Gustavo Cunha Lima está aqui comigo mais uma vez. Gustavo, artistas ou empresários ou Boixá, que é jornalista, enfim, pessoas que eventualmente precisam de transporte aéreo. Como é que essas pessoas devem, podem se prevenir dessas armadilhas aéreas? Como é que você falou? É o nome que se usa normalmente? O TACA, Transporte Aéreo Clandestino. Na verdade, essa fiscalização tem que ser do governo, da ANAC, que tem que reprimir e acabar com o transporte aéreo clandestino. Mas é difícil, de fato, num país continental como o Brasil, pegar e as pessoas às vezes dizem que estão levando carona. Ele tem um avião particular, não pode fazer táxi aéreo, mas diz que é carona, que é um amigo dele. E aí, fiscalizar isso é muito difícil em alguns cenários. Mas temos um site que a gente pode entrar, que é o RAB Online. Vamos mostrar aqui, então? É o site da própria aeronáutica, da ANAC, que você entra nesse site. Se você digitar no buscador, no Google ou qualquer outro buscador, RAB, R-A-B, de Registro Aeronáutico Brasileiro Online, você encontra, o primeiro link é esse aí, você vai cair nessa página e ali em cima você escreve a matrícula do avião. Que você pergunta quando você estiver alugando o avião, quando você estiver contratando a empresa, você pergunta qual é o prefixo da aeronave. Prefixo, você coloca aí, você vai ver, todo, descendo, depois que você pesquisar e descendo, você encontra a matrícula, quando foi a vistoria, a última vistoria, se está regular, se pode fazer táxi aéreo, é importante saber a operação. Se você reparar que a operação é TPP, Transporte Particular de Passageiro, que é privado, ou SAE, SAE, Serviço Aeronáutico Especializado, que também é um serviço específico, como, por exemplo, instrução, de instrução também tem outro, está lá escrito. Tem que estar escrito o quê? Taxa aéreo? Tem que estar escrito TPX, Transporte Remunerado de Passageiros, TPX. Ou, se a linha aérea vai estar escrito TPR, que é transporte privado regular, transporte de passageiros, perdão, regular. Então, se não for TPR, que é linha aérea, se não for TPX, que é taxa aérea, você não pode alugar esse avião. Não pode pagar. Não interessa se o preço é bom, não interessa... E o preço sempre vai ser bom do TACA. O transporte clandestino sempre vai ser mais barato. Desconfie, você olha cinco empresas, uma é muito mais barata que a média, você já desconfia que aquilo ali é clandestino. Então, as pessoas têm que fazer isso. Gustavo, muito obrigada. Eu que agradeço. É um dia muito triste, sem dúvida nenhuma. Um dia muito triste para o Brasil, um dia muito triste para a música brasileira. Obrigada a você pela sua atenção, toda a nossa solidariedade e força à família e aos fãs do Gabriel. Daqui a pouquinho tem Globo News em pauta. Tenha uma ótima noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.